0 a 0 primeiro tempo Brasil e Venezuela para deixar o pessoal um pouco bravo, nada satisfeito. Você lembra que no primeiro jogo do Brasil, quando o Brasil ganhou da Bolívia, o Luiz Roberto falou que era a primeira partida que o Brasil fazia sem presença de torcida. Está fazendo de novo, são os tempos. E o Renato Peters mostra essa realidade e a saudade que a torcida tem de estar no estádio, aplaudindo ou reclamando da seleção brasileira, depende do jogo, Peters. Estranho, né? Esse silêncio, essas cadeiras vazias, não combinam com esse lugar? Quantas lembranças desse Morumbi cheio em jogos da seleção. Imagine esse povão todo vendo hoje que a fase está boa. Olha o Brasil chegando, barquinho! Em Bolívia, 5 a 0. No Peru, 4 a 2. Fazia tempo que a seleção não tinha um começo de eliminatórias tão bom. Eliminatórias para a Copa de 82. Três vitórias nas três primeiras rodadas. Eram outros tempos. O que tinha de gente no jogo. Pico! É a grande diferença para os dias de hoje. Olha lá no fundo, ó. Jogadores de Brasil e Venezuela perfilados aqui no Morumbi para a execução dos hinos nacionais. Está terminando nesse momento o hino nacional brasileiro. E depois dele... Silêncio. Está sentindo falta de alguma coisa? A galera cantando o hino, mesmo com o fim da música, virou tradição. Mas não tem jeito. Estamos numa pandemia. O único som que dá para ouvir por enquanto é esse. Sinal dos tempos. Mas quem sabe no segundo tempo a gente grita aqui e você grita em casa. Gol do Brasil. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sessão. Sessão. Obrigado.